Música Cada instante em minha vida Eu sempre pergunto em ti E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem Vem, caro, menina A minha alma está ferida Te lembro e choro todo dia E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem Vem, vem, menina Pensa em mim só um momento Eu não me sinto nada bem Oh, menina, eu não me sinto nada bem Eu não me sinto nada bem Menina, menina Menina, eu não me sinto nada bem Eu não me sinto nada bem Veja, menina, eu não me sinto nada bem Menina, eu não me sinto nada bem Eu não me sinto nada bem